Quem tem criança em casa já sabe, a atenção deve ser redobrada e quando se tem pessoas idosas também. Tudo para evitar que acidentes domésticos não ocorra. No caso das crianças, tudo porque os pequenos querem fugir da rotina e praticar atividades diferentes. Por isso é fundamental que os responsáveis fiquem de olho. Segundo o Corpo de Bombeiros, é comum que eles tenham curiosidade aguçada e, sem querer, causam acidentes. Por isso, alguns cuidados básicos podem contribuir para a segurança dos pequenos. Situações de acidentes domésticos, principalmente envolvendo crianças, acontecem no dia a dia. Situações que você pode estar resolvendo na sua casa quando você tem crianças, crianças principalmente a partir de um ano, quando começam a andar, evitar, por exemplo, tapetes escorregadis, quinas voltadas para onde a criança possa passar, objetos que já tenham partes cortantes, né? Você tem que proteger esses locais para que a criança realmente não sofra nenhum acidente. Brinquedos, de uma maneira geral, né? Brinquedos pequenos que a criança possa colocar na boca, tem que ser evitado. Subir tudo aquilo que ela possa quebrar e se cortar. Então, é o momento ali que você vai ter que fazer uma modificação nos móveis da sua casa, uma modificação de onde você vai guardar esses materiais, que a criança, ela não é um adulto em miniatura, ela está em processo de desenvolvimento e ela não sabe realmente o que pode ser perigoso para ela ou não. No caso de quem usa celular ou notebook, jamais devem deixar o chicote de energia na tomada, além de proteger a entrada de energia dessas tomadas, que também contribui para acidentes. Hoje, como todo mundo tem celular praticamente aí nas suas residências, né? Então, tudo quanto é tomada tem que ser desligado da tomada e guardado, né? Tem que ser guardado. Não pode deixar lá depois que você carregou o celular, depois que você carregou o notebook ou qualquer outro aparelho doméstico, você tem que realmente guardar esses materiais para que a criança realmente não leve um choque. Porque muitas vezes, um simples choque aí de uma baixa tensão, como a gente tem nas residências, pode ser fatal, porque um choque de baixa tensão, ele provoca a fibrilação ventricular, que na verdade vai ser uma parada cardíaca aí na pessoa ou na criança. No caso, é indicado a colocação daqueles protetores também na tomada? É, hoje essas tomadas que são aterradas, já que já tem o terceiro pino ali para você colocar, já não tem tanto esses problemas. Mas, principalmente, as tomadas ainda que são aquelas mais antigas, né? Que é apenas dois pinos, existe, né? Protetores aí que você possa comprar. E quem não tem condições de comprar o protetor, faça a sua própria proteção. Coloque ali uma fita crepe mais resistente, né? É, prensada realmente ali nas tomadas, para que a criança não possa retirar. Lembrando que acidentes com crianças, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, segundo a ONG Criança Segura, apenas 5 centímetros de água num balde é o suficiente para a criança morrer afogada. Então, é muito cuidado. Outro material que também acaba provocando acidentes no interior das residências são os produtos de limpeza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, é importante que os pais acomodem esses materiais fora do alcance desses pequeninos. E ainda, para aqueles que gostam de armazenar esses produtos em garrafas PET, é importante também fazer a identificação, para que, no caso, a criança também não venha se acidentar com esse produto, justamente por entender que aquilo pode ser ingerido. Isso aí, com relação à idade, principalmente, chega um momento que eles conseguem abrir, tem uma certa força para abrir esses materiais. Então, é o momento que, realmente, nós temos que pensar em elevar esses materiais aonde a criança não alcance. Um dado muito importante também é com relação ao frasco que você vai armazenar esses materiais de limpeza, principalmente, né? Que são a base, muitas vezes, de solvente, a base de soda, que se a criança inalar ou realmente ingerir, beber esse líquido, a criança vai a óbito, como nós já tivemos várias situações dessa natureza. Então, quando você colocar um produto de limpeza ou comprar um produto de limpeza em um refrigerante PET, por exemplo, um casco de PET, você tem que identificar esse produto e deixar o mais alto possível, onde a criança nunca poderá alcançar, mesmo que tiver uma cadeira próxima ali. Objetos de decoração de pequeno porte também são problema. De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros de Rolândia, tudo o que puder ser evitado é melhor, já que algumas crianças ainda estão em fase de formação e, mesmo alertando, não acatam muitas vezes. A criança está em desenvolvimento. Vai chegar uma idade, que a gente chama essa idade mais madura, que a criança vai entender que realmente ela não pode mexer naquele material, porque ele é perigoso, ele pode cortar, a criança pode engolir, pode fazer mal. Mas, com idade menores, isso não tem condições. Então, na verdade, quem tem que se preocupar são os adultos. Os adultos têm que cuidar para que a criança não sofra esse tipo de acidente. Então, é o momento que, infelizmente, o layout da casa pode ser muitas vezes mudado e a gente tem que pensar não no enfeite da casa, a gente tem que pensar na segurança da casa. É a mesma coisa o extintor numa loja. Você não pode esconder o extintor. O extintor tem que ficar visível para que todos possam utilizar o extintor, não só quem trabalha na loja. Na residência é a mesma coisa. É o momento que você tem que pensar na segurança e não realmente se a sua casa está a mais linda possível. A gente tem que pensar na segurança das crianças que, realmente, eu tenho um filho de um ano e quatro meses e eu sei muito bem como é essa situação. A gente mudou totalmente o layout da casa e onde nós guardamos esses materiais. E, mesmo assim, a gente tem que estar 24 horas em cima dessas crianças porque, senão, vai acontecer acidentes.